Fala galerinha do Xadrez, tudo beleza? Pessoal, sejam bem-vindos a um vídeo da nossa nova playlist de domingo. É o Xadrez Cacetada e Zebras e Blunders dos Grandes Mestres, tá bom? Momentos engraçados aí, tragicômicos, né? E vamos dar uma olhada que essa partida aqui é muito interessante. Ela foi jogada entre o Levon Aronian, o Leão Armênio, contra o David Howell. Essa partida ocorreu no ano passado, no Gibraltar Masters, partida pensada. Vamos dar uma olhada nessa partida. O Levon Aronian abre aqui a partida com o Peão do Rei, E4. Temos aqui a defesa Karocan pelo David Howell, C6, D4, D5. E o Aronian vai para a variante das trocas aí da defesa siciliana. Então, E por D5, C por D5 e agora Bispo em D3. Cavalo C6 pelo Howell, atacando o Peão de D4, C3 protegendo e agora Dama aqui em C7. H3 aqui pelo Aronian, G6. Então aqui o David Howell vai querer desenvolver o Bispo via aqui G7. G6 é um lance interessante que já coloca uma bateria aqui, imaginando que as brancas podem jogar Dama C2. Dama C2 foi jogado e agora um lance interessante aqui pelo David Howell, o lance F6. Então aqui as pretas vão querer fazer aqui o lance E5 e ficar com o Peão 1, muito forte, com o centro muito forte aí. Cavalo E2 foi jogado aqui pelo Aronian, E5 já pelo David Howell e aqui o Aronian aproveita para dar Rock, faz o lance Rock então. As pretas continuam com o cavalo de G em E7 e o Aronian segue com D por E5, F por E5. E agora o Aronian poderia jogar, poderia pensar aqui talvez em cavalo em A3, talvez com ideias de jogar cavalo em B5. Poderia talvez pensar num lance como Dama A4, mas ele faz o lance C4. E nessa posição aqui o David Howell percebe o que está acontecendo aí no tabuleiro. Se você quiser dar pausa então, como você castigaria o Aronian por esse terrível blunder aí, por esse erro grosseiro nessa posição com o lance C4. E eu espero que você tenha encontrado aí o lance, a resposta aqui do David Howell, o lance E4. Olha só, no lance 11 o Aronian já perdeu o bispo, então o bispo aqui não tem mais nenhuma casa de retorno. O peão está muito bem protegido e nessa posição então, bom, fazer o que? Partida pensada já deve dar um desânimo aí no lance 11 de continuar, mas o Aronian segue firme aqui. Ele continua com o bispo por E4, fazer o que? Vou levar um peão, então D por E4 e agora cavalo de B aqui em C3 desenvolvendo peça. Bispo G7, cavalo D5, o Aronian tenta criar então um contra-ataque, né? Vai que as pretas capturam aqui em D5 e aí C por D5 traria equilíbrio, né? Porque o cavalo está atacado e cravado. Então o Aronian está fazendo a coisa certa, né? Ele está tentando. Quer dizer, o que você acha, né? Você acha que ele está fazendo a coisa certa ou você acha que ele está passando vergonha aqui tentando continuar jogando, né? Me deixa aí sua opinião nos comentários. A partida seguiu com D6 e agora bispo F4 atacando aí a dama. Bispo em E5 propondo as trocas, as pretas agora, elas têm que tentar simplificar, trocar peça e levar para um final vencedor, né? Torre de A em D1. Aqui o Aronian coloca a torre na mesma coluna da dama. Bispo por F4. Cavalo de D por F4 descobrindo um ataque aqui sobre a dama. E a dama fica bem centralizada aqui em E5. B4 foi jogado pelo Aronian, um lance desesperado aqui. Ele faz o lance B4. O David Howell calcula bem e vê que não tem nada demais aqui em capturar em B4. E nessa posição, gente, aconteceu uma coisa muito engraçada. O Ricardo Nakamura, o jogador americano, estava no tabuleiro ao lado. E ele começa a observar a partida aqui do Aronian e do David Howell. Vamos ver a reação aqui do Nakamura. Eu vou botar um vídeo para vocês. Depois eu continuo na partida. Mas nesse momento aqui, vejam só. Eu vou colocar aqui o vídeo para a gente ver. Nesse momento aqui, olha só o Nakamura. Deixa eu aumentar a tela aqui. Aí fica melhor para todo mundo. Olha só. O Nakamura, então, aí no tabuleiro do lado, aí do Aronian. E ele vai percebendo, então, o que está acontecendo. Olha a cara. Quando ele percebe o que está rolando. Gente do céu. Olha a reação do Nakamura. Meu Deus. Ele faz agora umas caras muito engraçadas. Olha isso. Ele está indignado que o Aronian continuou jogando. Tem muita gente que comentou que foi desrespeitoso também da parte do Nakamura. Eu não sei se foi uma reação espontânea. Se havia alguma intenção de desrespeito. Teve alguém até que comentou que ele conseguiu desrespeitar três pessoas ao mesmo tempo. Mas tudo bem. Não sei se essa foi a intenção dele. Mas acaba sendo engraçado. As caras são muito boas. As caras são muito boas. Olha aí. Ele não consegue continuar a partida dele, o Nakamura. É de verdade. Ele não consegue mais se concentrar na própria partida. Olha. Ele está indignado. As caretas que ele vai fazendo. Não é possível. Ele está incomodado. Ele está incomodado. Olha isso. Ele não consegue ficar na partida dele. Ele tem que levantar. Ele tem que levantar. Ele tem que sair. Ele não está conseguindo prestar atenção na partida dele. Tamanha indignação aí do Nakamura em relação ao que está acontecendo aí. Então ele ficar jogando aqui com uma peça a menos. Numa posição sem compensação. Mas vamos ver como seguiu aqui a partida. Dama B3. Então a dama estava atacada. Cavalo de B aqui em C6. E aí C5. Então impedindo aqui o rock do David Howell. Dama por C5. E se a gente fizer um pequeno balanço. O Aronian está com uma peça a menos. Um peão a menos. A partida seguiu com o cavalo C3. E agora a dama aqui em B4. O David Howell está tentando trocar aí peça. Dama C2. Evitando a troca. E agora a rock. Cavalo de C aqui em D5. Cavalo por D5. Cavalo aqui por D5. Atacando então a dama. A dama vem para A3. E agora a torre de F aqui em E1. Bispo em F5. Protegendo o peão aí de E4. E agora a torre E3. Atacando a dama. A dama vem para A5. E agora a dama C4. Ameaçando cheques descobertos aqui. Aproveitando o rei desprotegido aí das negras. Torre F7. Então cobrindo aí essa diagonal. Cavalo em F6. Cheque. Um lance de efeito aqui. Um lance aparentemente forte. Aproveitando aqui o tema da cravada aqui da torre. A torre não pode capturar aí o cavalo. Mas simplesmente rei G7. E agora o cavalo está atacado. A partida seguiu com a torre D5. Aqui pelo Aronian. Mais uma tentativa aqui do Aronian. Então atacando aqui a dama. Mas o David Howell simplesmente faz o lance aqui. Bispo em E6. Acabando com todas as possibilidades de ataque aí do Aronian. E nessa posição o Aronian abandona aí a partida. Aqui não dá mais. Se ele tentar sacrificar a dama aqui pelo menos. Para eliminar o defensor da dama aqui de A5. Já que a dama também está atacada. Vamos por uma possível continuação. Dama por C6. B por C6 e torre por A5. De qualquer maneira as pretas tem agora rei por F6. E ficariam aí num final com um peão a mais. Uma peça a mais. Já simplificado. Já resolvendo o problema do rei exposto. E aí depois de tantas trocas de peças. Mas aqui está muito claro que seria um final vencedor para o David Howell. Por isso que depois aqui de Bispo em E6. O Aronian abandona a partida. O David Howell conseguiu forçar aí uma situação. Onde vai ter muita simplificação de peça. E ele vai ir para um final vencedor. Interessante. Interessante. Isso pode acontecer. Zebras acontecem. No xadrez. Blunders. Erro grosseiro. Em partidas pensadas inclusive. Tem gente que acha que isso pode apenas ocorrer em partidas mais rápidas. No nível de grande mestre não em partida pensada também ocorre. Agora eu vou falar uma teoria minha. Eu vou falar uma teoria muito minha. Sobre o que aconteceu nessa partida. Pode ser apenas uma suposição. Pode não ser nada disso. Mas existe uma linha. Aqui dessa mesma variante da Karocan. Aqui as brancas. O Aronian deu rock. Mas aqui ele poderia jogar por exemplo o cavalo D2. E as pretas poderiam pensar o seguinte. Bom, aqui o bispo de casas claras. Se eu jogar E4. Ele ainda tem B5. Então as pretas poderiam fazer um lance lógico. Aqui A6. E as brancas poderiam aqui dar rock. E aqui não seria um blunder. Nessa mesma linha aqui da partida do Aronian. Se seguisse dessa forma. Não seria um blunder. Porque se aí as pretas jogassem aqui o lance E4. As brancas poderiam sacrificar aqui o cavalo por E4. Depois de D por E4. E bispo por E4. Haveria uma grande diferença nessa variante. Pelo que seguiu na partida. Aqui as brancas tem dois peões. Pela peça sacrificada. E um peão passado poderoso. Na coluna E. O Aronian infelizmente não teve essas compensações. Do jeito que seguiu na partida. E aí aqui depois de bispo D6. Por exemplo C4. As brancas teriam uma peça menos. Mas teriam muita força. O rei já está prejudicado. A segurança do rei. Então as brancas tem compensação aqui. Depois de F5. Por exemplo o bispo F3. B6. Tentando segurar o avanço de C5. Viria B4. Com forte ataque. Muito parecido com o que aconteceu na partida. O lance B4 do Aronian. Então eu fico imaginando. Será que ele não foi um estudo caseiro ali dele. Que ele se confundiu na ordem dos lances. E acabou não acertando a mão. Não seria exatamente um blunder. Mas sim um sacrifício. Mas do jeito que seguiu na partida. Foi sim um blunder. Mas aqui seria interessante. Porque depois de cavalo por B4. E dama B3. Aqui a torre estaria atacada. Torre B8. A3. Cavalo C6. As brancas ficariam melhores nessa variante. Com bispo por C6. Cheque. Dama por C6. E D5. Com um tempo sobre a dama. E vejam que diagonal maravilhosa. Que estaria aberta no tabuleiro. Depois de dama C7. Bispo B2. Brancas bem melhores. Provavelmente ganhas já. Numa variante como essa. Não tem como salvar a torre. E aí por conta de peão passado reexposto. As brancas vão ficar. Inclusive bem materialmente. E bem na posição. Então fica uma teoria aí. Muito minha. Foi um estudo que eu fiz aí. Será né. Que não seria essa. Não teria sido essa. A ideia do Aronian. Não tem como saber. Mas fica uma variante interessante. Nem sempre perder aí uma peça. É um blunder. Mas nesse caso dessa partida. Foi realmente um blunder. Porque não houve compensação. Nem material. Nem posicional aí. Pro Aronian. E o fato engraçado aí. Das caras do Nakamura. O que você acha? Foi uma reação espontânea do Nakamura? Foi uma falta de respeito declarada. Por parte do Nakamura? O Nakamura é um jogador polêmico. Mas é. Tirando né. O fato. Se foi falta de respeito ou não. O xadrez do Nakamura. Inquestionavelmente um xadrez muito bom. Inclusive se você gosta de assistir partidas de blitz. E partidas muito rápidas. De bullet. Principalmente partidas de um minutinho e tal. O Nakamura faz umas séries muito boas aí. De partidas de bullet. Beleza gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. E dessa playlist. De todo domingo aí. As zebras aí. E os blunders. Dos grandes mestres. Tá bom? É o xadrez cacetada de domingo. É isso pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.